O material é errado. Não vou tirar, pô. Peraí. Tem que ser onde tira essa bagaça. Aí, pronto. Aí, resolvido. Beleza, a base está estabilizada. Já estou fazendo até a decoração. Esse túmulo aqui não precisa mais dele aqui. O Otávio nunca morreu. O Otávio nunca morreu. Que fique bem claro. Agora, vou fazer o banheiro. E aí, a gente pula para a parte do oxigênio. É que eu estou esperando só fazer a pesquisa aqui do... Deixa eu terminar aqui. Aí, eu faço a pesquisa dos armazenadores. Tem um monte de coisa para fazer aí. Dá até para dar uma aceleradinha boa aqui, né? Agora, né? Eu não botei ninguém para fazer nada aqui, né? Nada que seja perigoso. Deixa eu ir... Deixa eu ir pegar uma cerveja enquanto eles trabalham. Peraí que eu já volto. Sim, se destruir o túmulo, o corpo desaparece. O que é que eu sou? Não sei se eu. O que foi? Abre a CID além de ficar com a cerveja. Vamos lá. 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 Vamos lá.